Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sem Firulas. E se você está escutando o nosso podcast, seja muito bem-vindo também a mais esse episódio. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza Apresentações Sem Firulas e eu estou aqui em mais um episódio com um convidado super especial, Thiago da Mata. Sou eu. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, Laís. Obrigado por me receber aqui. E hoje a gente preparou um episódio com basicamente uma big dica, uma dica infalível que é o grande terror de qualquer apresentador, de qualquer orador e comunicador que são os vícios de linguagem. Aquela coisa que a gente faz entre uma palavra e outra a gente fala um é, né, então, a gente estende as palavras. Então, o Thiago está aqui para falar uma dica infalível para você, de fato, melhorar a sua linguagem e se expressar melhor, tanto em apresentações, palestras, reuniões do seu dia a dia. Agora a gente está numa época de muitas video calls, então, é uma dica que você pode usar para qualquer um desses momentos que vai ser fundamental aí para você realmente se tornar um comunicador e ir para um outro nível aí com a sua comunicação pessoal e etc. Então, Thiago, que dica, que grande dica e infalível é essa que você tem aí uma história para compartilhar com a gente? Primeiro é essa, a pausa. Então, eu acabei de fazer aqui uma pausa. Se vocês forem voltar aqui no vídeo, talvez ela tenha durado aproximadamente um segundo. Eu acredito muito que você se acostumar a fazer a pausa já vai reduzir drasticamente a quantidade de vícios de linguagem que você tem. A gente fala muito é, né? A longa palavra, entre outras coisas, porque a gente entende que na hora que a gente pausa, a gente passa em segurança. E pausar faz parte, às vezes, da comunicação. É um elemento importante, porque às vezes você precisa ter uma impostação de voz diferente e tal, e a pausa te ajuda a isso. Para mim, foi muito marcante quando eu comecei a perceber que a pausa me ajudava. Ela era mais uma amiga do que uma inimiga dentro do processo de comunicação e que envolve a apresentação, por exemplo. Como eu desenvolvi a pausa, né? E ela era muito difícil, porque lá atrás, no início da minha carreira, eu tinha esses vícios muito fortes, né? De fazer é, né e tudo mais. E você sozinho, muitas das vezes, tem uma dificuldade de perceber. E aí, você só recebe isso depois através de um feedback, depois que você fez a apresentação. E eu tive, em determinado momento, foi bem no princípio da minha carreira, uma aula que era sobre apresentação. Essa professora, né, quem dava aula, ela tinha uma tática bem interessante. Você fazia uma apresentação, ela trazia um tema, uma apresentação relativamente curta, de uns 10 minutos. E toda vez que você tinha um vício de linguagem, seja ele qual fosse, ela pegava a caneta e ela, pá, batia na mesa. O interessante era que, ali na hora, você sabia que estava cometendo um desses vícios, tomava ciência, tomava consciência disso e parava. A partir desse momento, foram várias provocações que ela trouxe para toda a turma na época sobre tente começar a trocar tudo isso por uma pausa, respirar. Muitas das vezes, você vai num balo e não quer parar para não parecer que está inseguro. e você se atropela. Então, para mim, foi muito positivo quando eu percebi. E aí, a dica para mim vai, se você vai fazer uma apresentação muito importante, se essa apresentação você percebe ou já recebeu algum feedback que você tenha tendência de fazer esse tipo de vício de linguagem, busque fazer a apresentação antes e ensaiar com alguém da sua confiança. Até a parte do desconforto inicial é bom, né, ter alguém te assistindo ali ao vivo, é positivo, porque isso vai fazer com que, às vezes, você cometa o erro e essa técnica da pessoa que está te assistindo marcar os seus erros vai te ajudar a perceber e, de alguma maneira, você se olhar e evitar. Isso é muito interessante porque tem essa questão... Quando a gente está no início, principalmente na nossa carreira, a gente está começando a fazer apresentação, a gente está começando a fazer reunião, a gente não percebe esses pequenos erros. E quando tem alguém marcando esse erro, você começa a perceber. Eu lembro que numa disciplina da faculdade, eu acho que era comunicação empresarial, né, na SPM, uma professora filmou, ela filmou uma apresentação também curtinha nossa e quando ela mostrou para a turma o vídeo, eu vi que toda hora eu colocava a mão no nariz e eu não percebia, eu não estava alérgica a nada. Era simplesmente eu fazia aquilo como uma espécie de defesa. Então, quando a gente tem uma outra pessoa dando feedback, até quando a gente... A gente fala muito isso no Minimiza de filmar o nosso treino, porque aí sim a gente começa a perceber o que está incomodando a gente e o que a gente pode mudar. Então, eu nunca tinha visto essa técnica da caneta e tal e eu acho que cria... É um pouco de psicologia comportamental, né? Que você vai... Você não quer errar. E aí você começa a associar o que está o barulho ao que você está fazendo. E aí sim você começa a evitar isso, né? É, filmar é uma ferramenta fantástica, ainda mais hoje com a facilidade do celular, né? Simples, pega equilíbrio e você consegue se filmar. Mas a grande questão, você tendo alguém que consiga na hora te dar esse retorno, é algo que eu também indico para quem puder, né? Na filmagem você vai perceber, e eu gosto da ferramenta da filmagem muito, para você ver sobretudo o seu gesto corporal, né? Porque as mãos, muitas das vezes, a gente não sabe o que faz com elas enquanto está apresentando. Como você fala e os três jeitos, eu adicionaria a filmagem, que já ajuda enormemente a ter alguém que assista e talvez até pela primeira vez para tentar entender quais são as mensagens daquilo que você quer passar e na hora que a pessoa faz e marca, você, de repente, de uma apresentação, de um ensaio para o outro, você já consegue ter ali na contagem o quanto que você evoluiu. É numérico, né? Eu sou engenheiro, então numericamente você vê como que você evoluiu dentro do processo. Então é uma dica adicional. Boa, muito interessante. E, Tiago, o quanto você evoluiu nesse sentido ao longo dos anos e o quanto você leva isso para reuniões do dia a dia. Porque, muito mais, quando a gente está falando de oratória, independente se é com ou sem slide, né? É você ali como um orador, como um comunicador, você precisa transmitir uma mensagem. O que que isso te ajudou no seu dia a dia? Eu acho que está mais, como você é executivo, eu acho que está mais ligado aí nas reuniões. Acredito que você faça reuniões todos os dias. Então, como essa pausa ajuda, emendando uma pergunta, aí uma curiosidade, se você vira também um pouco fiscal aí das outras pessoas, sabe? Tipo, ah, essa pessoa fala muito né, essa pessoa fala muito tipo, ou coisa nesse sentido. Fiscal, com certeza. É algo que eu tento não ser, mas é curioso, porque quando você vira fiscal em alguns momentos, ou quando começa a incomodar, significa que tem alguma coisa da mensagem que você perde pelo fato de dedicar muita atenção ao que não é importante. A pessoa fica falando é, né, entre outras coisas, não é importante, não soma a mensagem, só está distraindo quem está assistindo. Então, sim, eu acabo que fico, evito, tento me concentrar, mas às vezes é impossível. Já tive épocas de estudante lá atrás em que ficava competição com aquelas pessoas que tinham muito trajeto de anotar quantas vezes falava, então acontecia. Mas eu acredito que, sobretudo no papel como executivo, mesmo quando você não tem um slide para te ajudar, você saber como transmitir a mensagem é extremamente importante. Muitas das vezes hoje, ainda mais no momento em que a gente faz cada vez mais calls, e, sobretudo, com time de campo, que às vezes você só tem a voz, uma ligação por telefone, você não tem o visual, você precisa passar uma tranquilidade, precisa passar clareza ali na hora, naquela ligação, por exemplo. Ensaiar é fundamental. Quanto mais você ensaia, mesmo que seja uma ligação, às vezes, de cinco minutos, a pior coisa que pode acontecer são pessoas entenderem diferente do que você queria passar. E, novamente, mesmo que você comece com algum grau de nervosismo, você saber que você pode parar e respirar, como acabei de fazer aqui, e que é normal, e que é padrão, e que é tranquilo, é bom. Então, isso é muito importante e ajuda muito. E não tem nada de errado em pausar, né? Tipo, quando a gente está lendo um livro, quando a gente muda de parágrafo, a gente tem a pausa. Quando tem uma pontuação, a gente faz a pausa. Então, por que a gente não faz isso quando a gente está apresentando, quando a gente está numa reunião, né? É muito uma... não sei. Eu acho que todo mundo passa por isso. Acho que é uma constante evolução, né? Eu mesma, eu trabalho com isso, faço os vídeos pro YouTube, dou palestra direto, treinamento. Você também, eu sei, que está nesse mundo de palestras e treinamentos e reuniões, e mesmo assim é uma constante evolução, né? A gente precisa parar, e é muito uma questão de autoconhecimento. O que a gente tem de fortaleza pra realmente potencializar, e o que está incomodando o outro, se está incomodando o outro, como você falou, né? A partir do momento que você para de prestar atenção na mensagem, e começa a prestar atenção nos vícios, é sinal de que está incomodando muito. Então, é um ponto realmente de atenção, até de feedback, pra você dar pra outra pessoa. A boa comunicação é aquela que o outro entende o que você realmente quer falar, né? Porque se tem esse conflito, não é uma boa comunicação. Pode ter o slide mais bonito do universo, que não vai ser bom. Eu particularmente gosto muito, quem trabalha comigo sabe, eu gosto muito de fazer alguma metáfora, ou contar alguma história que, de alguma maneira, tire a discussão daquilo que a gente está falando, e traga pra um outro parâmetro, que dê pra gente concluir pro caminho que eu quero levar, né? História, muitas das vezes, você tem que ensaiar. Mesmo sem slide, mesmo sem nada, você tem que entender qual é o enredo que você vai contar, mesmo que seja uma história, às vezes, de dois minutos, pra que ela tenha o propósito e passe a mensagem que você quer. Realmente, você conseguir entender como a sua comunicação acontece e você treinar, é importante porque, por mais que você possa falar de um tema, amanhã ou depois, você vai precisar fazer alguma apresentação que tenha aquele determinado momento que é algo que sai um pouco da sua zona de conforto. E, naquele momento, você fica mais propenso a todos esses vícios de linguagem porque você se torna, você fica mais inseguro. É no momento da insegurança que a gente, às vezes, fala alguma coisa que eu não gostaria de falar, traz um vício de linguagem que eu não gostaria de ter. Por isso que essa percepção de fora e esse ensaio, ele é importante. Independente do tipo de público, né? Se você tá falando com o seu time, se são diretores, se é internacional, uma reunião internacional, qualquer coisa do tipo, você se comunicar da melhor forma, ter uma boa oratória, é diferente quando a gente tá falando de uma apresentação, né? Porque a gente precisa, de fato, conhecer o nosso público, conhecer pra quem a gente tá apresentando. Pra ser um bom orador, a gente precisa ser com todo mundo, né? Com qualquer pessoa, desde de um colega de trabalho até, sei lá, com o padre no confessionário. É tipo, você precisa ser um bom comunicador porque o outro precisa entender exatamente o que você quer falar. E uma coisa que eu lembrei, que nem tava no script, mas que eu lembrei agora e que eu acho que pode ser interessante você comentar, você me contou, algum tempo atrás, que você começou a fazer uma apresentação pro seu time e pra contar essa história, pra ser um pouco mais interessante e tudo mais, mas você começou a usar gifs da Gretchen ao longo da apresentação. Então, eu queria entender a gente aproveitando aqui esse episódio pra você falar um pouco disso, dessa descontração também. Porque ser um bom orador não é você ser formal, né? Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Então, por que você introduziu aí os gifs da Gretchen dentro da sua apresentação com a equipe e os efeitos disso, o que você sentiu? Bem, se a Gretchen estiver assistindo, é uma inspiração. A Gretchen, com certeza, acompanha o trabalho da menina. Por favor, Gretchen, curta, compartilhe. A escolha da Gretchen, principalmente porque tem... Ela tem trejeitos muito marcantes, então tem muito material na internet. De novo, Gretchen, obrigado. Esse caso específico foi muito agora, durante a pandemia, que precisava ter uma interatividade com o time. E eu, com um time muito grande, mais de 50 pessoas envolvidas, às vezes, ali dentro de um call. Eu queria saber como eles estavam, né? Porque cada um tinha uma realidade distinta, cada um tinha uma situação dentro de casa aí, nos momentos da quarentena. Momentos pessoais diferentes. Então, você tem um time, por exemplo, tem gente que tem filho, tem gente que tem cachorro, tem gente que, enfim, mora sozinha, etc. Gente solteira que mora sozinho, às vezes, fica impactado pelo momento. Tem gente que está na mesma realidade, solteiro, sozinho em casa, e está super tranquilo. Então, às vezes, você olhando de fora, deduz que a sua situação, a situação do outro, é melhor ou pior, mas muito olhando a sua lente. Então, naquele momento, como líder, como gestor, o que eu queria era ter um mapeamento de como o time estava. E a minha ideia era... A gente usou uma plataforma em que a gente conseguia, através do celular, cada um na sua casa, dar o seu depoimento de como eles estavam. Então, se sentindo. Então, a gente fazia a pergunta, bem, de zero a dez, como que você está hoje com raiva? De zero a dez, como que você está hoje confiante? E por aí vai. Para mim, o mais importante era capturar a verdade. Eu não queria algo como líder que eu quisesse ouvir. Eu queria o que fosse a verdade, para que depois a gente pudesse trabalhar em cima nos problemas. Eu entendi que ali o humor era uma forma de, primeiro, criar um elo com todo mundo. É sempre interessante se o seu líder, por exemplo, coloca um gif ali da Gretchen, ou faz uma referência a uma pergunta que menciona a Gretchen de alguma maneira. Se eu, como liderado, olho aquilo, eu falo, bem, ele indiretamente está me dando abertura para eu também falar o que eu quero, porque ele está falando o que ele quer. Você abre a porta para que a outra pessoa abra também. E aí funcionou muito. Então, a gente conseguiu mapear na época, tendo o feedback de todo mundo, e a gente foi fazendo esses acompanhamentos ao longo do tempo, a gente conseguiu entender como que o time estava e, no pior dos casos, a gente estava boas risadas, que era válido também. Mas ajudou muito de novo, Gretchen. Obrigado. E aí vem também uma quebra de paradigmas de não usar gifs em apresentações corporativas, que é uma parada que a gente recebe sempre, é uma dúvida, é uma pergunta que as pessoas sempre falam. Eu vou fazer uma apresentação para o meu chefe, pô, não tem como eu usar gif. E a gente fala, não uso gif, sabe? Ele vai dar risada, ele vai gostar. Então, se você conhece para quem você está apresentando, é ótimo, é super válido, e é legal você, como líder, ter feito isso, porque também inspira as pessoas que estão à sua volta. Foi aí uma boa história para a gente emendar nesse episódio. Fica mais leve, é isso aí. Então, para você ser... O que a gente tira aqui desse episódio? Para você ser um bom comunicador, você precisa se comunicar da melhor forma. A boa comunicação é aquela em que as duas pessoas que estão ali conversando entendem a mesma mensagem, entendem a mesma coisa, e isso tem tudo a ver com a apresentação. A gente sempre fala que uma apresentação precisa ter uma mensagem central, que é uma ideia principal para que todo mundo lembre daquilo. Todo processo de comunicação precisa ter a razão de existir, né? Se não tem uma mensagem central, se não tem a razão dela existir, a gente não precisa se comunicar, né? É muito normal, em algumas vezes, você ir para uma reunião ou ir para uma apresentação, passar um tempo, e aí depois você fala, mas por que eu vim aqui? É aquela famosa reunião que poderia ter virado um e-mail. Então, muitas das vezes tem apresentações em que a gente passa e a gente fala assim, bem, podia ter virado um anexo de um e-mail, por exemplo. Então, a mensagem e a forma que o apresentador cadencia faz total diferença. A gente vai chegando ao final aqui de mais um episódio com algumas dicas infalíveis para você ser o melhor apresentador. Procura o Tiago, adiciona o Tiago lá no LinkedIn, ele está produzindo um conteúdo super legal sobre liderança, sobre mentalidade, sobre gestão de equipe. Então, segue lá, Tiago da Mata. A gente vai deixar aqui embaixo também o perfil dele para ficar mais fácil de você seguir. E tem um outro episódio que a gente já gravou com o Tiago, a gente vai deixar aqui no card também para que você continue aí esse papo comigo com o Tiago. Um abraço, pessoal! Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho, comenta aqui o que você achou desse episódio. Até o próximo vídeo. Tchau!